A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro em Brasília. Na mesma operação, auxiliares do ex-presidente e servidores de prefeituras bolsonaristas foram presos, todos suspeitos de fraudar os registros de vacinação do ex-presidente e de outras seis pessoas. A Polícia Federal chegou à casa do ex-presidente pouco depois das seis horas da manhã. Os agentes apreenderam documentos pessoais e o celular de Jair Bolsonaro. Acompanhado de advogados, ele negou qualquer tipo de crime. Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto sinal, nunca neguei isso. O ex-presidente se recusou a prestar depoimento na Polícia Federal e passou o dia em Brasília, na sede do PL, acompanhado de aliados. Também, durante a manhã, a PF cumpriu seis mandados de prisão, quatro deles contra assessores diretos do ex-presidente. Os ex-ajudantes de ordens, tenente-coronel Mauro Cid e Marcos dos Reis, e os seguranças Max Guilherme de Moura e Sérgio Cordeiro. Também foram presos Ailton Moraes Barros e João Carlos de Souza Brecha, ligados à Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, eles faziam parte de uma organização criminosa que tinha como objetivo fraudar os registros de vacinação do Ministério da Saúde. O mandante dos crimes seria Mauro Cid. A polícia encontrou na casa dele 35 mil dólares e 16 mil reais em espécie. O ex-braço direito de Bolsonaro teria orquestrado um esquema com a ajuda de servidores do município de Duque de Caxias para inserir dados falsos no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Eles teriam alterado, inclusive, os números dos lotes das vacinas. Sete pessoas foram apontadas como beneficiárias do esquema. Jair Bolsonaro, a filha dele, Laura Bolsonaro, Mauro Cid, a esposa dele, Gabriela Santiago, a filha do casal, que não teve o nome divulgado, e os dois seguranças presos, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. Segundo a investigação, a Prefeitura de Duque de Caxias registrou que o ex-presidente e a filha teriam tomado as duas doses da Pfizer em agosto do ano passado, com poucos dias de diferença entre a primeira e a segunda aplicações. Seis dias depois, o registro foi excluído. Mas antes disso, a ajudância de ordens da presidência emitiu os certificados digitais de vacinação que são necessários para a entrada nos Estados Unidos. Só que o registro da vacinação dos dois teria ido para o Ministério da Saúde apenas no dia 21 de dezembro. Jair Bolsonaro e a família embarcaram na mesma semana para Orlando. Essa operação faz parte do inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O suposto esquema de fraude dominou a pauta aqui de Brasília. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse não haver qualquer indício da participação do ex-presidente nos crimes citados. A base governista acusa Bolsonaro de chefiar uma organização criminosa. Aliados saíram em defesa do ex-presidente. Isso daí, pode ter certeza, é uma medalha. Nada, 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 nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra o presidente. Para que a necessidade de fazer esses culachos? O que precisa é ter o quê? Investigação. O que a sociedade espera? Investigação. O tenente-coronel Mauro Cid ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Ele foi transferido para o Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. Nós tentamos contato com os envolvidos na operação, mas não houve resposta.